O Sindicato das Indústrias do Vestuário do Alto Uruguai adquire uma nova máquina para pequenos e médios empresários. Confira. O Sindicato das Indústrias do Vestuário do Alto Uruguai abriga o Centro Tecnológico, local onde as coisas acontecem. Hoje a gente tem serviços de corte, principalmente com a máquina de corte a faca, e hoje a gente está trazendo para cá, para todos os nossos associados, a máquina de corte a laser, que vai possibilitar ter um corte para empresas pequenas, vai trazer diversidade de produtos e um corte mais barato. A nova máquina ainda está sendo estudada e passando por testes para definir os novos parâmetros. Hoje a gente pode trabalhar com diversos tipos de tecido, tanto em uma máquina quanto em outra. A gente tem parâmetros dentro de cada máquina que permitem a gente adequar a necessidade de todos os nossos clientes. Então isso nos proporciona atender inúmeros segmentos de atuação, desde couro, por exemplo, desde tecidos mais leves, tecidos para lingerie, tecidos mais grossos para a linha de inverno. Então as máquinas têm essa possibilidade de a gente fazer essa adequação. Quem também esteve no local acompanhando as novidades foi o vereador Serginho. Estamos aqui fazendo uma visita para o Sindicato do Vestuário. É um setor que está desenvolvendo cada vez mais e vendo essa tecnologia que tem aqui, essas máquinas que tem para pequenas e microempresas, grandes e pequenas, fazendo esse trabalho da importância que tem essas máquinas aqui para nós e também a importância que tem o Sindicato do Vestuário, que é que nós temos qualificação, as pessoas que são a trabalho e além de tudo eles formam as pessoas aqui e também com a questão do lixo zero. Isso é uma tecnologia que está vindo aí. Eu acho que é importante para outras empresas também se espelhar, para dar destino certo ao lixo como eles estão dando no vestuário. Então nós da Câmara de Vereadores somos parceiros, temos aqui apoiando em nome dos 17 vereadores, estamos juntos aí para acompanhar e ver a importância que tem dessas máquinas que tem aqui junto ao Finivester, que é um sindicato, uma entidade que vem crescendo cada vez mais. Inscreva-se para acompanhar e ver a importância que tem aqui 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 e ver a importância que tem aqui.